Música Estamos chegando aqui agora na Avenida Cuiabá, em frente à sondagem, onde houve um acidente, um Corolla chocou-se com a caminhonete. Segundo o estado do Corolla, a batida foi bem grave. Não sabemos ainda se houve vítima, mas o estado do Corolla está bem danificado. Aqui na Avenida Cuiabá, em direção à praça de caminhada, quando um caminhão, segundo informações de lixo, depois da faixa estava parada, a caminhonete freou e o Corolla não conseguiu parar devido à freada brusca da caminhonete. Foi onde houve a colisão. Como você vê, aqui a batida foi bastante violenta, causando prejuízos. O Corolla não sofreu nenhum estrago. Mas há bastante movimentação hoje aqui, na Avenida Cuiabá, acho que devido ao feriado. Como você pode observar, há um grande movimento hoje aqui na cidade. E fica aí um alerta aos motoristas, para estar bastante atentos, bastante atentos mesmo, para que não ocorra acidentes. Seja atento aos sinais, seja atento a não dirigir alcoolizados, não dirigir em alta velocidade, para que não ocorra como ocorreu.